A BATALHA É A CAPELA E O SILÊNCIO É IMPORTANTE, O QUE VOCÊS QUEREM VER? SANGUE! A BATALHA É A CAPELA E O SILÊNCIO É IMPORTANTE, A PLATERRA QUER O QUE? SANGUE! AÊ, SAI SITUAÇÃO, SALVOU-TE, O GRITO SE VEIU PUXAR, SOBRE UMA FITA EU TIVE ATÉ QUE CONCORDAR, QUE O SILÊNCIO É IMPORTANTE, FOI BOM VOCÊ CITAR, MAS QUANDO ELE RIMAR GERAL IA LEMBRAR, QUE O SILÊNCIO É O MAIS IMPORTANTE AQUI, QUE SOBRE DIZER TEM NADA PRA DEFINIR, CRÓI, EU TENHO ALGO A DIZER PRA TI, QUE RIMANDO VOCÊ É FRACO, CALADO, CEMC, E DEU PRA VER QUE QUANDO VOCÊ TEM ALGO A FALAR LOGO EU PENSO QUE CÊ NÃO SE ACOSTUMA, E EU APRENDI COM VOCÊ O QUE EU APRENDI NA RUA, QUE SE FOR PRA FALAR MERDA NÃO FALO PORRA NENHUMA, E EU FICO FELIZ POR TER TI ENSINADO ISSO, QUANDO EU COLEI EM TODAS BATALHAS DE INPROVISO, SE EU SOU MC CALADO, SUAVE MEU MANO, O QUE EU SOU CALADO CÊ NÃO CONSEGUE NEM CÊ FALANDO, ENTÃO, PRA MIM ESTÁ FIRMÃO, E SEM MAUDADE MANO, CÊ FALOU QUE ELES NÃO PRESTAM ATENÇÃO, QUANDO EU COMEÇO A RIMAR, ELES VENDAM QUE O SILÊNCIO É IMPORTANTE, E REALMENTE, O QUE CÊ FALOU É INTERESSANTE, ELES ESQUECCE DISSE QUANDO CÊ COMEÇA A RIMAR, AFINAL É MUITO RUIM E NINGUÉM QUER TE ESCUTAR, OU SEJA, MEU MANO, EU VOU TE DIZER, FALOU QUE CALADO EU SOU UM POETA, MANO EU VOU BATER EM VOCÊ, FALANDO EU SOU UM POETA E CALADO EU SOU MC, E MANO, SEM MALDADE, POR ISSO QUE EU TE BATO NO FREE. AÊ, BARULHO QUEM GOSTOU DAS RIMAS DO JAPA, BARULHO PRA QUEM GOSTOU DAS RIMAS DO CRÓI, 1x0 NÃO ESTÁ FÁCIL DA PRAIA, DA PRAIA, PUÇA UM GRITO PRA NÓS, AGORA. CÊ AMO ESSA CULTURA, COMO ESSA CULTURA, GRITAR RIPER, HEPE, HEPE, HEPE! UOU! 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 Bota aí, caralho! Apenas o necessário. É isso aí, muleque, eu não sou da sua laia, sua participação vai ser resumida igual os gritos do da praia, Aproveitando que acabou de acontecer, mas não posso usar isso pra me atacar você, sobre você dizer que você aprendeu muito comigo, meu mano da hora e você é meu amigo, Só que mesmo assim cê foi otário O que você aprendeu comigo, aprendeu na rua Com você foi o contrário O que a rua me ensinou, você me provou Que ela tava certa, meu mano, quando cê rimou Quando você abre a boca eu gosto de te escutar Porque eu tenho muita coisa pra poder vir te falar Você me ataca e eu posso te responder E é nessa batalha aqui que eu vou matar você Desculpa te dizer, meu mano Mas cê perdeu a sua única chance de ganhar a última Leste do ano Mas eu já tenho uma Leste na minha casa E assim como a rua você não aprendeu nada Cê pode resumir como minha rua caminhada Pois metade era deserto, outra metade é só pedrada E tudo bem que eles não me dão ouvido Quando eles começarem, aí vai fazer sentido Se eles não me escutam, eu não ligo pra isso Vivo igual o Nicolás Terla, um gênio e compreendido Foda E aí que você percebe, quando nós tá rimando Que cê vai pro inferno Que enquanto eu tô na terra eles não tão valorizando Mas no dia que eu morrer, certo que eu viro o eterno Pois enquanto eu tô na terra eu tô fazendo história Mesmo que eles não liguem pro meu verso Terceiro Terceiro É uma chance Cê veio fazendo simples e eu fiz o dois em um Porque eu sei que tem um castelo pra viver Um castelo para renascer Cê não entendeu nada Então hoje cê vai tomar porrada Cê falou que Croi é campeão E o castelo falou que a senha tá errada Realmente é por isso que eu digo pro povo A senha tá errada Na verdade era Croi campeão de novo Entendeu? Meu mano, só faltava uma palavra Como aquela leste que cê disse que ganhava E sobre essa leste eu tenho quatro dela Que eu ganhei quando eu saí da minha favela Inclusive uma foi nas antigas, a tapela E desse mesmo jeito sem beat pouca plateia Então meu mano, isso aqui vale bem pra mim Eu entendi o que cê falou do começo até o fim Somos dois tipos de artistas como você disse Você é o Michelangelo e pinta como um vice E na verdade mano, eu rimo E você pinta a capela assistindo Eu rimo com a capela assistindo Aê, é muito barulho pra essa batalha, família Paz, não tem como Quando o beat para, testa os MC Barulho pras irmãs do Japa Barulho pras irmãs do Croi Barulho pro Japa aí, almoço Até agora, na minha opinião O melhor verso da edição